Música Como folha acerta o vento, desci nas mãos do tempo Se é caminho certo eu vou seguindo assim, sozinho Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Destino Música do Samarino Música mais lá do passado Mais uma música que ainda tem um embalo muito legal Boa para tocar em bairro, todo mundo conhece Então é essas músicas que você pode acrescentar no seu repertório Que fica muito bacana, ok? É uma música um pouco mais rápida para tocar Mas dá para pegar, não dá para pegar o jeito, é só praticar Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música aqui é feita no tom de Lá Maior É uma música meio rapidinha para tocar assim, né? Mas depois pegar o jeito, pegar a prática, dá para tocar legal Então aqui eu gravei um trompete aqui Aqui eu gravei uma guitarra São dois sons que a gente usa na música Então ela é feita no tom de Lá O tempo, ela é um tempo mais acelerado O tempo está 146, tá? Uma marchinha que faz parte do PEC 2022 Nosso pacote de ritmo, né? Então vamos lá Ela começa aqui, né? Esse estavado aqui Então começa aqui, ó Aí entra a guitarra Agora volta para o trompete em terço Em terço é quando é duas notas próximas, assim, ó Volta lá para aquele solo inicial de novo Primeiro E a guitarra igual ao início Aí Trompete de novo, aquela parte de novo em terço aqui, né? E finaliza aqui Daí entra cantando Claro Se você ouvir bem A guitarra até faz mais uma finalização aqui Uma partezinha bem Que também não dá para fazer isso no teclado, tá? É muito rápido essas partes E quando ele está mantendo pressionado aqui A guitarra está fazendo a segunda Aquela finalizaçãozinha Mas é uma parte tão pequena Que não tem problema Não vai nem se perceber O seu assegura aqui E entra cantando, né? Que tem coisa que não dá para fazer, né? Inclusive até a parte aqui Quando entra a guitarra Ele teria um toquezinho a mais aqui Nessa Alguma coisinha de a mais aqui Que não dá para colocar Não dá tempo, né? Quando você está na última nota Que você toca Ele já está começando a guitarra Então Às vezes não tem coisa Que não dá para fazer, né? Mas a gente sempre faz O mais próximo possível Que dá para fazer no teclado, né? E aí fica legal, né? Parte da mão esquerda, então Começa no tom de Lá É Lá, Mi e Ré Três notas que você vai usar Então começa aqui, ó Mi Ré Lá E volta pro Lá Para entrar cantando Então depois segue Nessas notas aqui, ok? Então é só pegar certinho Dá para pegar legal Cuidar o tempo Cuidar Ensaiar bastante, né? Tem uma Meio rápida essa parte aqui Mas Praticando bastante Dá para fazer legal É bom Tem que ter gravado Nos registros de memória Porque se você for trocar aqui Não dá tempo, tá? Porque Ele demora às vezes Um meio segundo Um segundo até trocar E não dá tempo Então tem que estar gravado Nos registros de memória Para dar tempo De você fazer essa troca Tem que ser um acesso Um gráfico, ok? Então esta é a videoaula de hoje